Eu atribuo ter conseguido passar no vestibular aos professores do cursinho, porque muitas coisas quando eu estava respondendo as questões na prova, eu fui lembrando das coisas que os professores ensinavam no cursinho. As coisas que eles falavam, as coisas que eles ensinavam, as anotações que eu fazia durante o cursinho, tudo isso foi muito válido porque eu usei na hora da prova. Foi um conteúdo que não passou só para estudar, só para passar mesmo. Foi um conteúdo que eu realmente utilizei na hora da prova. É uma iniciativa maravilhosa para nós moradores aqui de Itapevi, conseguimos ir estudar em uma universidade pública. É uma coisa que é muito difícil para nós moradores de baixa renda conseguirmos, principalmente com a defasagem do ensino público, mas acontece que com esse cursinho, a disponibilidade de todos, ficou muito mais fácil para vários alunos conseguirem passar. Ajuda as pessoas a mudarem seu padrão de vida. A minha faculdade da Unesp de Assis, entre todas as Unesps, ela é a Unesp que tem o melhor curso de psicologia. A minha faculdade é maravilhosa. Quando eu cheguei lá, eu até chorei, porque era um sonho muito grande se tornando realidade. É uma das melhores universidades do país, a segunda maior cidade de São Paulo, então é um sonho estar lá, os professores são muito aplicados. Então, jovens de Itapevi, não perca a chance de fazer sua inscrição para a Maratona do Enem 2020 até o dia 4 de julho, no site da Prefeitura. Participe e garanta o teu futuro com uma vaga numa boa universidade. Prefeitura de Itapevi, trabalhando por você. Participe e garanta o teu futuro com uma vaga universidade. Participe e garanta o teu futuro com uma vaga universidade. Participe e garanta o teu futuro com uma vaga universidade. Participe e garanta o teu futuro com uma vaga universidade. Participe e garanta o teu futuro com uma vaga universidade. Obrigado.